A segunda etapa do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais revelou um triste resultado. Sete dos 37 cursos oferecidos pela Universidade não tiveram todas as vagas preenchidas porque os candidatos não conseguiram fazer o número de pontos suficiente para passar. Na prova de questões abertas, muita gente tirou zero. Sobraram 133 vagas dos cursos de Ciências Contábeis, Engenharia de Minas e Metalúrgica Estatística, Física, Geologia e Química. Já o curso de Música ficou com 25 vagas pendentes por falta de candidatos. Estão sobrando 158 vagas. O curso que teve o menor número de candidatos aprovados foi o curso de Química. Das 50 vagas oferecidas, somente 17 candidatos passaram. Depois vem o curso de Engenharia de Minas e Engenharia Metalúrgica que teve também uma média muito pequena de candidatos aprovados. A reitoria da UFMG ainda não tem uma explicação para o fato mas alega que falta base nos alunos. Alguns alunos não sabem explicar a situação mas mesmo assim não deixam de criticar o ensino.